Fala aí com o Jesus Cantão, tudo beleza? Jalinho, aqui quem fala com o Paco. Estou aqui desgustando algumas delícias da Páscoa. Enfim, uma pergunta que nunca é falar. Aqui tem uma sacola incrível, o octavo de camisas de futebol, das de seleção. Eu vou fazer uma brincadeira, porque eu vou ter que tirar essa sacola daqui, pegar uma camisa e falar qual que é o melhor jogador de cada seleção das que eu tenho. Lembrando, eu só posso falar jogadores que eu consegui acompanhar futebol. Ou seja, eu acompanhei desde 2002, na Copa do Mundo, porque eu comecei no futebol aí, a partir de adiante. Ou seja, eu tenho que falar o melhor jogador que eu tenho que jogar em Copa do Mundo, ou com uma premisa de seleção, porque tem muitos jogadores que não jogavam a Copa do Mundo, eles jogavam Copa da África, assim, certo? Eu tenho que falar. O que eu não sei, eu não vou saber. Eu tenho 10 segundos para poder fazer esse desafio. Vamos fazer sem enrolação? Solta a vinheta! Como todos sabem, aqui está a camisa, a sacola. Nossa, camisa! Aqui está a sacola, lotada de camisas aqui, que estão todas separadas. Não vamos enrolar muito, vamos começar. Eu vou deixar a sacola aqui embaixo, e eu vou pegando a SEGA, a pessoa que é a melhor seleção da camisa. Para a SEGA, vai ser que eu estou fazendo o mesmo que eu não sei. Eu já peguei a primeira. Itália. Vamos lá, o melhor jogador da Itália, na minha opinião, é o Ferico Izaga. Como é que vocês me vão falar? André Piro, Buffon. É que eu gostava do Dino Izaga, porque eu gostava muito do Mina. Então, eu acho que ele, para mim, é um dos melhores que já vestiu a camisa da Azul. Porém, tem outros muito melhores, mas eu prefiro o Felipe Izaga, porque é um sentador dessas. Outro também de missão rosa é o Vieri, que eu vi na Copa de 2002. Islândia. E Jorgo Jones. Por mais que eu também tenha uma preferência do Sigurdsson, que joga no Everton. Mas o Jorgo Jones jogou onde? Barcelona. Conseguiu jogar no Chelsea. Eu contei a história dele já no vídeo, então... É o Jorgo Jones. Porém, a camisa está escrita Neymar. Mas cá entre nós, nesse século, Ronaldo Fenômeno, é muito, muito, mas muito melhor jogador do que o Neymar. Eu falo isso aí. Podem me ensinar, podem falar o que quiser, mas não dá. Em 2002, último ano do Penta, é o Ronaldo Ronaldo. Quando eu falo as camisas que eu não tenho, mas enfim... Suíça. Shaquille. É o que eu pude pensar no momento. Pode ter outros melhores, mas... Pra mim, o Shaquille, que joga no Liverpool atualmente. Mas acho que ele jogou... Na seleção da Suíça, ele jogava meio que time meio médio. Ele jogou no Stoke City. Mas ele jogou também no Bayern de Munique. Shaquille. Essa quebra dúvida. Eu vi o jogo... Alexis Sanchez. Foi o único jogo do Shaquille que eu vi no Monobi, quem lembra? Vou deixar o link na descrição, mas é pra mim o Alexis Sanchez ainda um pouco melhor. Pra eu já ter visto ele jogar e fazer gol na seleção japonesa, foi uns 4x0. E eu fui nesse jogo, eu trouxe copos, um monte de coisa. Depois eu falo das minhas experiências com a seleção japonesa. Eu só olhei um pouco pra baixo, mas eu vou até dar uma... Vou até dar uma olhada aqui, né? Pra não ficar aqui olhando. Eu nunca dei essa seleção do Europa. Eu tenho camisa de seleção, eu entendo a pátria dela. Eu sei que eu preciso um dia falar ainda sobre o Kosovo, mais uma diapolítica, mas eu nunca vi essa seleção jogar. Então eu vou ter que chitar um jogador que eu vi que pode ser bom futuramente, que é a Roberto Serena. É, só isso. Eu nunca vi. Realmente, eu nunca assisti um jogo da seleção de Kosovo, já que eu tenho a família. Felipe Baloi. Panamá Felipe Baloi. Porque é o único jogador que conseguiu fazer um gol em uma Copa do Mundo. E olha que ele tem um jogador que eu acho que é bem melhor que ele, que é o Gabriel Torres. Mas por ser uma seleção, pra mim é o Felipe Baloi mesmo, que jogou no Grêmio, Atlético e por aí, né? Se eu vou trazer ele assim, sentimento. Se eu vou trazer ele assim, sentimento. Beninho. Se Senon. É o único jogador que jogou a Premier League. Não, não é o único. Mas é o mais conhecido. E ele fazia muito gol pelo Sander. É um bom jogador. E ele tem vários jogadores que tem na família também de futebol, como também o Heinz Semel, que é a do Fulham. E hoje deve estar jogando num grande da Inglaterra, que eu não lembro. Alemanha. Thomas tem a foto do Miller, mas é o Klose. O Klose é o grande artilheiro. É um jogador que o Nath fazia muito gol. Fazia muito gol, que é a seleção da Alemanha. Hoje a gente deve estar aposentado. Mas ele era muito bom. Foi ele que deu uma glória e ele estava, assim, na campanha do... Agora eu me lembrei. Do Tetra da Alemanha, sobre 2014. Elkvon. Na verdade, tem um sim. O Leib. Joga no espanhol. O China jogou a Copa do Mundo em 2002. Mas era tudo ruim. Então não dava pra eu falar qual que é o melhor. Já que a China nunca marcou gol em Copa do Mundo. Mas na Copa da Ásia, que eu assisti uma vez só, preferiu o Wu Wei. Parque de Sum. O Son Heumi é um pouco melhor, mas eu prefiro o Parque de Sum, porque ele já levou a seleção da Coreia do Sul, a pauta mais alta em Copa do Mundo. Nunca vi jogar, mas deve ter algum jogador. Não tava um tal de, sei lá, a Racine, a... Bom, eu cumpri a da Mauritânia, mas eu nunca assisti bem em Pocah. Ela não foi uma seleção muito boa na Copa da África. Porém, eu acho que eu ainda prefiro o Eriksen, que foi bem nessa Copa de 2002. Kasper Schmeier, que também é um preferido. E também tem o Tomasson, que na Copa de 2002 praticamente levou, carregou a seleção da Dinamarca nas costas fazendo seus gols. É uma seleção muito boa, e eu acho que eu prefiro o Eriksen, porque é o que eu me lembro da época. A seleção mostrada pelas oitavas. Rafa Marques. Tem Chiquari, o Teviblan. Muitos jogadores me prefiram o Rafa Marques, porque ele já jogou mais constância na seleção. Eu já fui para o Barcelona também. Egito. Não vou nem falar. Salah. O único jogador na Copa do Mundo pelo Egito a ser invito em jogos. Ele jogou dois jogos e marcou dois gols. Um gol em cada jogo. Rock Santa Cruz. Paraguai, Rock Santa Cruz. Bolívia. Marcelo Moreno. Talvez eu tenha. Chiquitão. Eu gosto das camisas, mas é difícil também saber que eu não consigo assistir a alguns jogos. Ah, então um zagueiro lá do Hell Even, que se chama Van Van Gaal. Duan Van Gaal é o melhor jogador da seleção deles, mas é uma aposta. Depois eu explico melhor sobre o Egito em um vídeo que eu vou fazer com mais seleções, que eu acho que tem uma oportunidade de poder disputar uma Copa do Mundo futuramente. Tim Caril, Austrália. Então se não dá para pensar, se bem que tem o Viduca, o Callow, não lembra do Callow. O Callow, o Viduca, acho que... Só que o Tim Caril eu acho que teve mais constância, mais com mais bolo, deu mais trabalho. Por mais que ele pegou uma época que a Austrália não estava lá tão boa. Mas ele participou de 2006 sim, não era o cara, não participou. Tunísia. Então um jogador chamado Switch. Só que eu não coloquei muito a Tunísia, acho uma seleção meio fraca. Mas é legal ter camisas, eu tive para... Muitas camisas eu tive para fazer expulsão. Então obviamente... França. Podiam falar em Bappé, mas para mim é Zinedine Zidane. É o cara que destruiu na final de 98, mas em 2006 também o jogou muito bem. Aliás ele... Não, ele chegou na final, ele teve expulsão, tudo, mas aí foi... Um dos pilares que carregou a França na... Que era a final de 2006, que eles perderam para a Itália. Foi bem também em 2020. Não, foi bem. Acho que... Essa seleção aqui... Eu sei que ela não era uma das melhores... Nunca passou de fases de grupos... No meio de 2014 eles foram muito bem. Mas eu vou falar de um cara que eu acho que é um melhorzinho nessa época que eu acompanhei, que é o Necoma. É um jogador que já chegou a jogar no futebol espanhol. Acho que eu lembro dele no Osasuna, se não me engano. O Willem traz muitos jogadores pela Europa. É uma seleção que gosta de por... Gosta de... De tentar desenvolver nesse estilo. O que é legal também, né? Holanda... Mulher que eu acompanhei. Robin. Não, não é o Robin não. Robin... Tá. Vai ficar uma briga boa. Que é o Robin... E o Van Dijkert. Eu joguei muito com o Manchester United. Esse cara arrebentava. O Van Dijkert. Óbvio, o Qatar vai disputar a primeira Copa, mas ele jogou a Copa América e a Copa da Ásia. O que dá pra você até ver muito bem a evolução deles. É um... Ari Somaes. Acho que alguma coisa assim. É um jogador muito bom. Logo ele deve pintar no mercado europeu. Porque... Ele é um dos melhores dessa geração do Qatar. Ali... Ah, mas... Eu tenho que lembrar o nome. Mas eu vou deixar embaixo na descrição. Keizukomba. Keizukomba. O Japão. Esse aqui... Não foi muito difícil também. Porque é uma... Mas eu... Gosto bastante do Japão. Bem que ele tem uns bons nomes que podem até... Futuramente superar o Van Dijkert. Vamos ver o que eu tô falando. Costa Rica. Caver Navas. Quase queria falar... Brian Ruiz. Mas o Navas... Pesar de ser goleiro... Ele... Ele... Ele foi em um dos pilares da Costa Rica. Naquela companhia boa de 2014. É... Acho que eu não tô... Por favor. Calma que eu não conheço muito bem os jogadores. Então eu vou citar... Um jogador que joga no patético Mineiro. Mas eu até gosto dele. Que é o... Casares. Se bem que... Em Copa do Mundo... Eu poderia até... Provocar um outro jogador. Que acho que... Tem um tal de... Domingos. É que eu não lembro muito da... Seleção. Por mais que gostemos. Eu lembro do Casares. Belazo. Só de jogadores que jogavam no nosso... Patamar. Nosso... Presionado... Do futebol. Tá de brincadeira comigo, né? Da Tailândia? Nunca vi a Tailândia jogar, mas... Vamo lá. Vamo quebrar a cabeça um pouco. Sox Jai... É... Tá com uma... Que joga no... No... No futebol japonês. Na verdade... O... Melhor do selecionado tailandês. Mais que a ligação seja boa. Tá no futebol japonês. Mas... Tem bons jogadores também. Vamo, vamo, vamo... 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 Acabou. Enfim... Essa é a minha... Opinião... Analisagem de como funciona cada seleção. Óbvio. Se esse vídeo der muito view. Eu... Tenho que fazer isso com clubes. Mas... É... Vai ser mais complicado. Na minha opinião. Mas quem quiser fazer essa brincadeira também. Esse desafio. Eu deixo... A imaginação de vocês criarem. Bom... Enfim... Dê like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Ai... É mesmo... Eu falei esquecendo as camisas que eu não tenho né. Que eu tenho... Muitas camisas que eu aspiro ter. Ou que eu já tive. E hoje eu não tenho mais. Argentina. Lionel Messi. Inglaterra. Beckham. Portugal. Cristiano Ronaldo. Normalmente né. Malfico também era bom hein. Vamos lá. O Uruguai. O Uruguai. O Uruguai pode ser também o... Luiz Soares. Né. Mas... Uns vão preferir o Clábreu e Diego Furlan. Mas eu preciso o Soares que ainda é o... De melhor nível que eu vi de jogador uruguai. O Uruguai tem muitos que aspiram. E são muito melhores. Bom. Agora... Gana. Eu posso colocar o... Azamuagian. Mas não. Eu prefiro ACN. ACN. Quase a do Marfim de Dardorama. E por aí vai. Enfim. Dê like. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E... Clica nas notificações. Se inscreva. Esse canal chegou numa meta de 200. 150... Inscritos. Já chegou um quarto da meta... Atual. Se chegar a mil. O que é a primeira meta essencial. Já conferimos um quarto da primeira meta. Então... Vamos conseguindo isso. Hein. Enfim. Falou canal.